E aí que parece o André Amoré. Ele plantou só essa feovia e acabou esse... Gente, é o seguinte, é assim, olha, olha a bunda da ditadura. Ó, ó, entrou, já falou um palavrão aí. Foi, foi a Vale, que hoje é a Vale. Ele que fundou a Vale e aí a Feovia e também estava fazendo a mineradora que hoje é a Vale. A Vale do Rio Doce nasceu disso aí também? Nasci, não, foi na, foi mesmo o dono que criou e pensou fazer a primeira vez aqui na... Gente, viu como é que é? Na América do Sul. Viu como é que é? Gente, eu acho que eu nasci pra ser pai professor do Matheus mesmo. Mas isso aí eu vi e foi no Rio Aluno, né, claro, né? Valeu, que isso. Porque eu tive que usar tantos artifícios, olha, tanta coisa pra trazer pra cá. Pro quintal, olha o quintal, hein? Mas tô pensando em fazer uma lousa lá na frente, na varanda, ou do lado da varanda, pra ver se ele vai aproveitar mesmo. Tem muita coisa que eu fiz que ele usou. O que foi? Aí, né, nessa época que começou, a primeira vez que o Brasil teve a ditadura foi na Segunda Guerra, pelo que eu sei. E os motivos que o cara, só que o ditadura foi esperto mesmo. Quem? Quem? É um tal de... É um amigo do Guilherme Guilherme, o diretor brasileiro dos anos 30, 20. Tenho a menor ideia de quem seja. É um tal de... De... Não lembro o nome, isso. Eu sei que ele patrocinou essa Vale, mas depois tomou do Pai Silva Fácula, porque ele era amigo também do Guilherme Guilherme, que era o seu adversário. Vala, meu pai do céu. E tinha aquele negócio de conflito. Era rival, né? Aí, ele ajudou o Guilherme, mas ele fez uma ragunidade com o pobre... De novo? Do Pai Silva Fácula, que fez com o Danos e com o Danos, com tudo que tivesse pela frente... Ô, gente, pois é, gente, é o seguinte, eu vou... A gente aqui, a gente aprende muito, é assim, olha. Aqui foi uma aula de português, gente. Uma aulinha de português, verbo, que eu quero muito que ele aprenda a estrutura do nosso idioma, né? Por isso que eu insisto que ele veja as classes gramaticais... Peraí, Matheus, as 10, né? Classes gramaticais, eu quero ver, trabalhar isso aí. E eu começo sempre assim, no que decide tudo, né? Verbo, pronome, claro que... É como eu falei pra ele, tudo tá... Tudo tão ligado um ao outro, né? E a gente vai vender tudo de uma vez, de vez em quando. Só que, observem que tem o português e tem todos os interesses dele, que ele vai, né, no caso, empurrando aqui. E acho que é meio Túlio Vargas, ou coisa assim. Já é Túlio Vargas? É. Rapaz, é Túlio Vargas, você não sabe nem quem é Túlio Vargas. Acho que é esse presidente que eu te falei agora. É? Olha aí, viu, gente? É antigo, é ex-antigo. Alguns personagens são tão, né, conhecidos nossos dele, ele nem, porque não tava no interesse dele, gente. Eu vi e foi na matéria. Então, o que eu quero dizer... Ele que explorou também o criador do Brasil, graças ao criador do Cidipacampal Amarelo e o... Quem é, quem foi o criador do Cidipacampal Amarelo? Só que eu não tô lembrando o nome. Monteiro? Lombato. Monteiro Lobato. Ah, por causa do lobo? É. É Lobato. Agora, interessa, você sabe o que tem a ver o petróleo no Brasil com Monteiro Lobato? Porque ele insistiu que tinha petróleo no Brasil. É, eu falei pra você, Gustavo. Aí, acharam numa fazenda, acharam que tinha envenenado o pobre do funcionário. Essa parte eu não sabia. Ele disse que é petróleo e viu uma coisa negra assim. Olha, olha, gente. Eu falei pra ele a história do Monteiro Lobato porque ele tem uma implicância com os personagens, né, com as histórias do Cidipacampal. Aí, eu contei a importância do Lobato pra trazer ele pra o... As plataformas, é sério. Aí, ele foi à frente. Aí, gente, tá aí. Rojando fundo. Eu sei, gente, que aqui... Mas, né, se ficou com o governo. Observem quanto, quanto se aprende, a gente vai ensinar uma matéria como essa aqui, uma matériazinha como essa aqui, ó. Português, um verbinho. E o que se escreve é tão pouco, mas observem o tamanho do aprendizado. Como é bom esse rapaz vir até esse quintal aqui. Meu Deus do céu. Tá bom, Matheus? Gostou? Há menos de 20 minutos, eu estava insistindo com ele aqui pra fazer alguma coisa nessa lousa aí, né? Escrevei aí, né, conjugando esses verbos. E ele tava sentado, exigiu cadeira. Tá aqui atrás da minha cadeira. Esse sentado, esse sentado, não tem nada a ver com cansaço. Olha aqui, tá como se tivesse acabado de chegar pra fazer algo que é muito... E tá muito afim, né? Porque ele tá conversando sobre o interesse dele.